As aulas também já foram retomadas para a rede estadual. Mais de 3 milhões de alunos retornaram já na última sexta-feira. Foi uma aula teste, digamos, para acolhimento dessa criançada toda, mas está valendo a partir de hoje. Vamos ver. Em todo o estado de São Paulo, são 3 milhões e meio de estudantes em mais de 5 mil escolas. Mas as aulas da rede estadual voltam agora e já com alerta e com uma possibilidade de greve. Os professores são contra uma medida adotada ainda na gestão passada com relação à atribuição de aulas. Antes, a prioridade na atribuição de aulas era para os professores com maior tempo de casa, de rede do estado. Agora, a prioridade é para os professores com uma maior carga horária. E aí, muitos professores estão descontentes com essa mudança. Existe, então, já essa ameaça, essa possibilidade de greve já a partir do começo do ano. Pois é, bons estudos aí para todos os alunos que estão retornando e bom trabalho aos educadores.